Bem, nos encontramos no bairro Ciançabóia. Hoje, noite de festa, inauguração da Areninha, aqui no Jatobá. Eu estou com o representante do povo, pessoa muito querida, aqui pela população, que é o Narciso Souza. Narciso, uma obra muito importante para a população. É isso aí, dizer para você, Frank, é um presente que Ciançabóia está ganhando hoje, ilustrando o nosso futebol amador do bairro, no qual já fez parte de 20 anos, o futebol amador Ciançabóia. E a gente fica muito com o gratuito, eu quero me antecipar aqui, é o prefeito de Sobral, nosso prefeito que teve, idealizou que aqui, Frank, era uma lagoa, que era uma lagoa realmente que eu imaginava, que ele conheceu e veio hoje. Quero parabenizar também os vereadores, o Camilo, foi o Camilo que pediu, acho que foi requerimento do Camilo, quero parabenizar ele. Mas quem está sendo parabéns hoje aqui no Ciançabóia, Frank, é a família esportista, é o time de Ciançabóia, né, que tem muita serventia para o esportista aqui, é uma coisa que jamais vai ser esquecida para a nossa comunidade. E eu como esportista, a gente fica até, assim, nervoso e alegre, porque jamais, eu sonharia que nessa lagoa ia ter um campo, com uma praça esportiva tão linda como é essa, aqui na comunidade do Bacençabóia. Isso é bom, Frank, isso é gostoso, empolga a juventude, empolga a garotada aí, porque isso aqui não é só para adulto, né. Com certeza, alguns meninos que mexem com o Amador vão fazer torneio infantil, fante juvenil para chegar até o... Porque você vê que hoje, Frank, o futebol amador, tem gente de 50, 60 anos batendo a bolinha ainda, né. Tem os veteranos, né, você vê, é nos campos aí, é no campo do Barcelona, muito bonito, o campo da Embrapa, os senhores da minha idade. Eu não estou no meio deles, até porque não é pela idade não, porque eu tenho um problema de joelho, mas não estou no meio da galera. Me convidaram, mas eu não vou, eles tinham que ser menos roupeiro, né. Pois tá, Frank, a gente está aqui junto, agradecendo o prefeito, agradecendo a comunidade, o Camilo, que puxou isso para cá. Isso é muito bom para a nossa comunidade, o Sena Saboia está de parabéns. Sem dúvida, obrigado pela sua atenção, Narciso. Um abraço, Frank, bom trabalho. Obrigado. Bem, a gente conversou aqui com o representante do povo, o Narciso Souza, que faz um trabalho aqui também para a comunidade. Bem, agora eu estou com o autor da solicitação, do requerimento, o vereador, que representa aqui o bairro do Sena Saboia. Camilo, noite de festa, uma conquista grandiosa para o povo dessa comunidade, não? Boa noite, boa noite, Frank, boa noite a todos da RCN. Para mim hoje é motivo de alegria estar aqui, né, nesse momento festivo, muitas pessoas aqui, na inauguração desse belíssimo equipamento esportivo. Hoje não é mais um sonho, é assim, é uma realidade. Eu queria agradecer aqui, primeiramente a Deus, agradecer ao nosso prefeito Ivo Gomes, que tenha um respeito, aí com o nosso mandato popular, agradecer também ao chefe de gabinete, a secretária, doutor Davi Baixo, que tem feito a diferença aqui na cidade de Sobral. E é um momento de alegria, um momento de felicidade, ver esse povo desfrutando desse belíssimo equipamento esportivo hoje, através do trabalho do vereador Camilo Motos, tendo a certeza que tenho feito tudo aquilo que está ao meu alcance para que o bairro Sena Saboia continue cada dia mais se desenvolvendo. Então, fico muito feliz, muito feliz, agradecer à imprensa, que transfere aí para o povo, que mostra o trabalho do vereador. Então, fico muito feliz por isso e contente. Daqui a pouco, o prefeito estará aqui para nós inaugurarmos esse belíssimo equipamento esportivo. A população do bairro Sena Saboia pode esperar muito mais? Com certeza, já tem outro em andamento. Tem uma areninha sendo construída, pedido também do vereador Camilo Motos, ali onde era o tiro de guerra, dentro do prédio da Guarda Municipal hoje. E dica de passagem que não é só para a Guarda usar. Essa areninha também, falei com o secretário, também é uma areninha que vai ser aberta ao público, para toda a sociedade, todo equipamento, toda a sociedade sem a Saboia. Como também, já pedi, colégio, Avenida Antônio Paulo Pessoa aqui, que nós estamos próximos, que está linda. Então, tenho trabalhado bastante na iluminação, asfalto, calçamento, colégios feitos hoje rapidito, o vereador aprovado na Câmara, do vereador Camilo Motos. Então, fico feliz em trabalhar pelo povo do bairro que me acolheu de coração. Muito obrigado pela sua atenção. Eu que lhe agradeço e agradeço toda a imprensa Sobre a Lência. Obrigado, boa noite. A gente conversou com o vereador Camilo Motos, que foi o vereador autor do requerimento da solicitação dessa areninha para a comunidade do bairro Sinha Saboia. E agora estou com o vereador Roque Hudson, que também veio prestigiar nessa noite, essa inauguração, esse grande equipamento, que será entregue à população do bairro Sinha Saboia. Boa noite, Roque. Boa noite aos telespectadores do Portal RCN. É um prazer enorme estar aqui em mais uma inauguração, do prefeito Ivo Gomes, do município de Sobral, à areninha José Martíniano de Souza, um equipamento que custou dos cofres municipais quase um milhão e meio de reais, equipamento que vem complementar aqui esse conjunto habitacional que foi feito, aqui ao lado do conjunto de Atobá. Há alguns meses o prefeito inaugurou uma escola aqui vizinho também, de forma que você observa que o poder público vem atuando em diversas áreas nesse local, tanto na questão do esporte, do lazer, da ocupação das pessoas, na educação, com moradia de qualidade e com a abertura também dessa via que vai servir de acesso para toda a população. Então o povo sobralense está de parabéns, o pessoal do grande Sinha Sabó está de parabéns com mais essa obra que está sendo entregue pelo prefeito Ivo Gomes. Roque, muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço sempre, estamos sempre à disposição. Forte abraço a todos. Boa noite. Boa noite. A gente conversou com o vereador Roque Hudson e aliado da base do prefeito Ivo Gomes. Estou agora com a secretária da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Sandra Arcanjo, que também veio prestigiar a inauguração desse grande equipamento e será entregue à população do bairro Sinha Sabóia. Boa noite, secretária. Boa noite. Prazer aqui estar falando com você, os ouvintes, os internautas aí. Então, muito boa noite. Vim aqui, realmente, na época da campanha, andei muito por aqui, pelo Jatobá. Sempre fui muito bem acolhida, fazendo campanha. E é lógico que eu não poderia deixar de vir prestigiar o povo que recebe esse equipamento aqui maravilhoso, pra que todos possam praticar esporte, jogar. E ficou muito bacana o local. Deu vida. A população está de parabéns. Um equipamento desse, ele traz muito favorecimento à juventude, né, secretária? Porque pode tirar da ociosidade, né? As coisas ruins que estão aí, a gente sabe que a todo momento é oferecida por grupos, né? Do outro lado, que a gente chama. E a população em si, a juventude, ela com equipamento desse, ela vai praticar o esporte e com certeza vai ocupar o seu tempo. É, olha, todas as reuniões que a gente tem, às vezes, com o prefeito e secretário, o que a população mais pede é quadra de esporte, areninha, né, um pequeno ginásio. Então, a população gosta disso, sabe a importância e sabe o efeito social que tem e traz pra sociedade. Porque, realmente, cabeça vazia, laboratório do diabo, né, e todo mundo fala. Então, as pessoas praticando esporte, é sempre, até nós, né, adultos, né, Os veteranos sabem o bem que faz praticar esporte pra cabeça, né, pro corpo, pra alma, pra mente, pra tudo. Então, muito bom pra cidade e é muito bom que o prefeito pense assim, né, e valorize essa questão do esporte, da cultura, pra o bairro, um bairro que tá crescendo bastante, né. Os telespectadores e seguidores da RCN Sobral agradecem a sua atenção. Um abraço aí pra todos da RCN, muito obrigada pela participação, né, e que Deus abençoe a todos. Boa noite. Bem, a gente conversou com a secretária Sandra Arcanjo, da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico.